Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu e vim convidar vocês pra assistirem o meu novo canal que chama-se Malibu Podcast. E também tem um canal dois, que é o Cortes Malibu Podcast. E nesse meu canal aqui, Malibu Jiu-Jitsu, eu vou lançar alguns pequenos cortes. E na descrição vocês vão ter o link do canal Malibu Podcast e do canal Cortes Malibu Podcast. Fique atento, espero que vocês gostem. Os trabalhos que eu considero mais importantes, assim, se você pedir pra relacionar numa lista de ideias de coisa que eu fiquei muito orgulhoso, foi um talk show. Eu sempre quis fazer, que nem você, gosta de falar, gosta de escutar, gosta de contar a história, gosta de contar a história e ouvir. Não pode contar as histórias. E eu tinha a ideia fixa de fazer um talk show, na época tinha a Marília Gabriela, tinha o Jô, né? Então parecia meio ousadia da minha parte, eu queria fazer, mas eu sabia que eu podia fazer um programa legal. E acabou que o Guilherme Zatari e o Alberto me apoiaram e eu fiz o Cala Boca Bocão, que durou quatro anos. Sabe que eu tenho aqui o Cala Boca Malibu também. O Cala Boca aí quando eu não deixo... Tem alguma vinheta aí? Tem, tem. Quando eu não deixo o convidado falar, então... Opa! Amor, deixa o convidado falar. Nossa, a voz eu fico com medo. Eu fico com medo, né? Amor, deixa o convidado falar. Amor, deixa o convidado falar. Ai, ai, eu paro lá. Eu devia ter molado isso. A tua façanha de pegar aos 68 anos a onda de 60 pés, pode ser? É o que estão falando, né? 50, 60 pés. Eu usei o que, na época, os caras que eu considero, né? Paulo Moura, o próprio Alemão de Marizinho, o Vini. Mas olha só, isso é uma onda, cara. Isso é absurdo. Diminui um pouquinho, diminui um pouquinho pra gente poder ver o topo. Lá em cima, é. É. Irmão, isso daqui, se me pega... Mata. Já era, né? Tava com um colete de inflar que eu nunca tinha usado, né? E acabei não usando. Graças a Deus. Pra o pessoal entender, né? A prancha comprida, a gun, o cara pega uma onda que é metade dessa aí, que é a onda de dry man, remanda até 30 pés. E essa onda tem o dobro, bicho, que são 60 pés. Cara, é só olhar. Eu mesmo olho até hoje, eu fico, até hoje eu fico meio surpreso. Eu desenhava assim no caderno, no caderno de desenho. Aquelas coisas no caderno da escola, que eu só pensava em surf. Aquelas coisas impossíveis? Impossíveis, um bonequinho pequenininho, uma onda gigante. Era isso, cara. O que eu desenhava, além da atração, aconteceu. O Bocão, ele não sabe disso, né? Mas eu nunca fui muito de estudar, mas sempre fui fã do surf. E o Bocão era meu ídolo, cara. Porque tudo que eu queria fazer na vida era surf. Uma época bonita, o pessoal era muito bonito, os surfistas, né? Cara, aquele começo foi muito, muito bacana. Porque era tudo muito novo, romântico, exótico, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um surfista em Copacabana, eu achei que ele parecia um ser de outro planeta. Sofria bullying com essa turma maior? Cara, dizer que sofria muito... Eu sofria. Não, eu sofria. Assim, o que eles faziam, geralmente? Se juntavam, às vezes, escolhiam. Quando a gente estava sozinho assim e a gente estava prestando atenção, eles pegavam a gente, né? Dois ou três deles. Tirava o calção e... Ah, tinha onda do calção. Tirava o calção e jogava na areia, nu. E aí pegava o calção e pendurava lá em cima do posto de salva-vidas. Eu saia pra dentro d'água correndo com vergonha. E me lembro a cena que eles fizeram isso com o Petit. Tiraram o calção do Petit e o Petit continuou andando pela praia. Né? Pelado. Pelado. Ele estava nem aí. Quem não sabe é o Menino do Rio, né? Menino do Rio. Deixa ninguém falar. Já me chamaram até de Faustão. Falei, é meu ídolo, pô. Eu me espelhei nele. Eu falo assim, meu irmão, quem está pagando sou eu. O que era falar? É isso aí, rapaziada. Fica ligado no novo canal. Malibu Podcast. Grandes novidades, grandes personalidades do nosso Rio de Janeiro e do mundo inteiro. Fico aguardando vocês lá. Malibu Podcast. Ouça.